São 11 horas e 6 minutos ao vivo para Parintins, Tefé, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Careiro da Vásia, Careiro Castanho. A partir de agora informações para você que nos acompanha também na Zona Norte, Leste, Sul, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste da capital. O programa agora traz destaque de polícia hoje pela manhã. Foi deflagrada uma operação que você nem imagina. Essa operação é para tirar de circulação maus profissionais médicos. Pessoas que são formadas em medicinas exercem a profissão, no entanto, não deveriam muito bem estar nessa área. São casos que chamam bastante a atenção e eu gostaria de lembrar de um por um, porque este programa aqui, o programa da comunidade, trouxe com exclusividade em agosto do ano passado, dois casos muito parecidos que ilustram a irresponsabilidade e, por vezes, a maneira mercenária que foi tida para agir de alguns desses profissionais médicos que a gente está mostrando aqui com as imagens do repórter cinematográfico. Qual foi o repórter que fez essas imagens? Imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior. Um desses rostos aqui é muito conhecido. Aliás, dois desses rostos aqui são bem conhecidos da população, porque um é ex-vereador e o outro, esse que aparece aqui no detalhe, fixa ele aí, diretor. Volta um pouquinho lá, Cristiano Loureiro. Volta um pouquinho na saída. Aí, esse aqui também é muito conhecido porque foi em agosto que a equipe do programa da comunidade mostrou o que ele fazia nas maternidades públicas aqui da capital. Eu gostaria de lembrar que foi a partir daí, da veiculação dessas reportagens, que muita gente criou coragem para denunciar. E foi por meio dessas denúncias, motivada por essa denúncia, que a polícia iniciou uma investigação muito séria. Investigação essa que culminou hoje com uma operação para o cumprimento de mandados de prisão contra esses três médicos aqui. Como eu falei, a história começou em agosto do ano passado, quando nós recebemos aqui a denúncia de uma mãe, de uma mãe que estava em uma maternidade pública aqui da capital e que, com a filha sofrendo as dores do parto, foi chamada pelo médico e ali aquele médico, com todo carinho, disse a ela que faria o parto mediante a um pagamento. Isso, se fosse em uma maternidade privada, se fosse em uma maternidade privada, tudo bem, tem que pagar. Mas uma maternidade pública, bancada, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, isso é inadmissível, pois foi o que aconteceu. Vamos resgatar as imagens de agosto do ano passado, diretor. Me daí as imagens de agosto do ano passado, na tela do agora, o momento em que o médico recebe o dinheiro. Essa aqui é a dona Rosângela. Está pagando, a mãe da vítima está pagando nesse momento. Está aqui o médico. Na sequência, ele ainda faz um carinho, né? Ainda pergunta se está tudo bem, pergunta qual é o signo dela, como se estivesse todo interessado em fazer ali o seu bom trabalho, mas mediante ao pagamento, quanto foi mesmo? Umas 400 reais, não foi isso? Ela paga 400 reais para este médico, o Armando. Está aqui no detalhe para você. Volta a imagem e me dá todas as imagens aí no geral para o telespectador lembrar. Foi uma denúncia feita com exclusividade pela TV em Tempo, a equipe de jornalismo do programa Agora e do Jornal em Tempo. Coloca no geral aí, está vendo? Esse é o momento, volta de novo aí, Cristiano, não tem problema de voltar, não. Porque foi a partir de então que a polícia iniciou as investigações que levaram hoje ao cumprimento de três mandados de prisão contra médicos que cobravam, que utilizavam. O problema é muito sério, pessoal. Volta para cá. A questão é muito séria. Esses profissionais médicos aqui se utilizavam da estrutura pública, de toda a estrutura pública. Quando a gente fala estrutura, nós não estamos falando apenas do aparelhamento ali, não. De uma maternidade pública. Não estamos falando apenas da maca, da sala de cirurgia, do anestesista. Estamos falando de todos os profissionais envolvidos em uma cirurgia complexa como é, ou uma cirurgia cesariana. Eles se utilizavam de tudo isso, de toda essa estrutura pública paga com os nossos impostos para ganhar dinheiro de maneira ilícita. Como a gente observa aqui nas imagens, muito rapidamente, o médico Armando recebendo esse valor da mãe de uma paciente que estava sofrendo. sofrendo com dores, não podia ter a criança de uma maneira natural e precisava passar por um parto. Pois bem, mediante ao pagamento, foi que ela teve a oportunidade de dar à luz. É a primeira situação. Não acaba por aí. Dois dias depois, novamente, nós mostramos aqui uma outra denúncia envolvendo o mesmo médico. No momento em que nós exibimos essa reportagem, é interessante a gente falar, muita gente criou coragem para denunciar. Muita gente se sentiu motivada em falar. E uma dessas pessoas, uma dessas pessoas, acredite, foi vítima deste mesmo médico, que não bastasse todo esse ritual que ele fazia para conseguir dinheiro de maneira ilícita, beijando, perguntando o signo, ele ainda deixou uma agulha, uma agulha dentro da paciente. São 11 horas e 12 minutos. Coloca para mim aí, diretor, o que disse essa outra paciente que denunciou aqui no programa agora, em agosto. Solta aí. Não, pode colocar, pode colocar essa aí, pode colocar. A dona Rosângela. Perguntou quem era o responsável por ela. Aí eu disse, eu sou responsável, porque eu sou a mãe. E com isso ele perguntou se o marido estava lá e se ia sair do Guaraná dele. Aí eu perguntei, qual é o valor, qual é esse Guaraná, o que é esse Guaraná que o senhor fala? Aí ele apontou que era com a mão, 500 reais. Aí eu disse, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu vendo que ela estava sofrendo, aí eu disse, eu não tenho esse dinheiro, o que eu tenho aqui é 200 reais. E perguntou se tinha algum cartãozinho, alguma coisa lá, né? Ele queria 500, mas como eu não tinha, podia ficar por 400. Olha, essa aqui é a dona Rosângela, é a mãe da paciente que faz o pagamento. Daqui a pouco eu vou contar o caso da agulha que eu comecei a falar aqui. Essa dona Rosângela aqui, ela ilustra muito bem o desvio de conduta e o caráter desse profissional médico, o Armando, que na época foi afastado pela cooperativa médica, mas voltou a trabalhar, voltou a trabalhar mediante um mandado de segurança impetrado pela justiça. Observe bem, observe bem o que ela diz. Ele queria 500 reais, ela só tinha 200. É um momento de fragilidade, é um momento em que a mãe de uma pessoa que está ali sentindo as dores do parto, se vê agoniada e tem gente impedindo essa cirurgia pública. No caso, o próprio médico, ele se nega a fazer a cirurgia, o que aumenta ainda mais o desespero de quem está sofrendo com dor e de quem está vendo a outra pessoa sofrer. Imagina uma mãe vendo a filha sofrendo com dores ali. Tem 200 reais no bolso. O médico pede um Guaraná, mas não é um Baré, não é um Coate, não é um Guaraná Antártica, não, meu amigo. Aliás, esse Guaraná desse preço aqui eu ainda estou para conhecer. Ele pede um Guaranazinho de 500 reais. Aí a mãe da paciente diz, poxa vida, eu não tenho, só tenho 200 aqui. Está fragilizada, não é, mas serve. Arrume 200, depois a senhora arruma mais 200. Ainda fala em cartão, ela relata isso. Não tem um cartãozinho por aí? Observe bem o desvio de conduta. O caráter de uma pessoa que se diz profissional da saúde, que faz um juramento para salvar vidas. Salvar vidas é bem diferente, né? É bem diferente disso que a gente está vendo aqui. Pois bem, ele recebe o dinheiro e mediante esse pagamento decide então fazer o parto de quem está ali. Agonizando, sentindo dores, muitas dores e desespero. Porque é um momento realmente de muito desespero. Só que isso tudo acontece em uma estrutura pública. Em uma maternidade pública que tem equipamentos, sim. Que tem profissionais, sim. Pessoas capacitadas e gabaritadas. Que tem uma cooperativa médica que é paga com o nosso dinheiro, por meio dos nossos impostos, para prestar um bom serviço. Mas isso aqui, infelizmente, não acontecia. Depois da denúncia da dona Rosângela, aí como eu falava agora há pouco, as pessoas foram se motivando a denunciar. E dois dias depois, nós recebemos mais uma denúncia. E exibimos aqui, e exibimos aqui o caso de uma mulher, né? O caso de uma mulher que ficou com uma agulha alojada no corpo. A dona Érica está aqui, olha, o raio-x. A dona Érica chamou a nossa equipe. Segura essa imagem do raio-x aí, diretor. Vamos contar essa história. A dona Érica, então, sentiu-se motivada a denunciar, entrou em contato com a nossa equipe e disse, olha, eu também sofri danos por conta desse médico que vocês mostraram aí na TV. Vocês querem ver? Venham aqui na minha casa que eu vou mostrar. Eu tenho até hoje uma agulha cirúrgica alojada no meu corpo. E foi ele que deixou. Olha só a situação. E ela chegou lá, mostrou o raio-x. Ela passou por uma cirurgia, por um parque, feito pelo médico Armando, quando ela tinha 21 anos. E depois da cirurgia, uma cirurgia feita de maneira carniceira, porque daqui a pouco você vai entender. Ele ainda deixou a agulha. Está bem aqui, olha. Na ponta do dedo dela, ela mostra essa agulha curvadinha, essa linha branca curvadinha aqui. Coloca no geral aí, que o telespectador vai identificar. Na ponta da unha dela tem uma linha branquinha curvadinha. Isso aí é a agulha cirúrgica, que ficou alojada no corpo da paciente. Olha, além de deixar a agulha, você não imagina o que aconteceu depois. É melhor que a dona Érica mesmo fale. Vamos colocar aí, diretor. Coloca a dona Érica, depoimento da dona Érica. Prepara aí o depoimento da dona Érica, que relata o que aconteceu além da agulha que o médico deixou no corpo dela. Tem 13 anos que isso aconteceu. Solta aí, diretor. Não era para ligar? Não, doutor, não era para ligar. Eu tenho 21 anos. Na época eu tinha 21 anos. Como é que você vai ligar umas trompas de uma mulher de 21 anos? Não, mas eu achava que era para ligar. Ah, e é tanta gente na minha vida que na hora a gente se perturba. Eu digo, ainda mais de o senhor ter ligado, o senhor ainda deixou uma agulha. Não, não é uma agulha não. É um fio. Como um fio, doutor? Olha meu exame. Deixa eu olhar seu exame. É por isso que eu estou fazendo direito para me defender de erros médicos. Foi essa a resposta que ele me deu. Você está vendo o que aconteceu? Deixa eu lhe explicar. Ela passou por uma cirurgia cesariana aos 21 anos. Depois da cirurgia, ela ficou com uma agulha alojada no corpo. E aí, algum tempo depois, quis engravidar e percebeu que tinha passado também por um outro procedimento cirúrgico, de ligadura de trompas. Ou seja, ela passou a ser uma mulher estéreo, sem autorização dela, o médico acabou fazendo a ligadura de trompas. A ligadura de trompas. Observe só o que ela diz aqui. Coloca aí, diretor. Ele me esterilizou, que ele ligou as minhas trompas, que não tem, não dá mais para desligar. Ele simplesmente cortou as pontas, foi lá e costurou as duas pontas. Então, não tem como nunca mais se desfazer. Olha só o absurdo, né? Depois de algum tempo que passa pela cirurgia, ela decide ser mãe mais uma vez e percebe que não pode. Não vai conseguir mais. Por quê? Aos 21 anos, passou por um procedimento cirúrgico invasivo. E devido a uma decisão do médico, uma decisão errada, sem autorização dela, ela passou além, é claro, da cirurgia do parto, passou por uma cirurgia que a tornou estéreo, sem nenhuma capacidade mais de ter um bebê. Coloca aí, diretor, o que ela continua falando para a gente, a dona Elia. Ele acabou simplesmente com um sonho meu de mãe, né? As minhas duas filhas estão moças e eu queria, não, eu quero ser mãe novamente. E eu não posso mais, entendeu? E eu tenho um sentimento de ódio, de revolta, é uma coisa que está dentro de mim que eu não consigo controlar. Segundo a dona Érica, o autor dessa façanha aqui é o médico Armando. Um dos três suspeitos de cometerem absurdos, utilizando a estrutura pública. Um desses absurdos é cobrar para fazer cirurgias, principalmente essas cirurgias, para fazer partos de parturientes que estão ali agonizando com dor. E eles cobravam utilizando essa estrutura. São três. Um deles é o seu Armando, que aparece aqui na tela, que inclusive na última eleição foi candidato a deputado federal. queria continuar mamando nas tetas do poder público. Tem um outro, que é o doutor Denis, muito conhecido, já foi vereador. Já representou o povo. Já representou o povo. Então, no momento em que a gente começou a exibir, observe bem a importância do trabalho da imprensa. E aqui eu não estou puxando a sardinha para a TV em tempo, não, porque outros veículos também fazem isso. Só que neste caso fomos nós aqui. Foi a TV em tempo que conseguiu essa personagem e que por meio da denúncia da primeira mãe, por meio da denúncia dela, outras pessoas foram ganhando coragem. Procuraram a TV e fizeram melhor. Procuraram a polícia. E isso motivou uma investigação. Que bom que motivou uma investigação. Observe como a sua coragem, na hora de falar, pode mudar muita coisa. São 11h21, tem telespectador na linha do programa da comunidade. É gente que se motiva a denunciar. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Eu fiquei sabendo que o senhor não quer se identificar, mas a sua cunhada passou pelo mesmo problema, é isso? Pô, eu estou agora assistindo o seu programa, né? E nós não tivemos coragem de fazer a denúncia nessa época, porque ele ameaçou a família. Ah, ele ameaçou a família. Pô, eu, há nove meses atrás, mais ou menos, a minha cunhada teve um neném. Aí, foi na Colônia, foi na Aleixo. Nós passamos R$ 1.000 para ele operar a minha cunhada. Ela pagou R$ 1.000. Não, eu, foi. Eu tenho R$ 1.000 para ele, lá, para ele operar a minha cunhada. Aí, em sete meses, depois ela está gravada outra vez. Hoje ela está gravada em oito meses já. É mesmo, rapaz. Que situação. Deixa eu lhe dar uma orientação. Procure a polícia. Sabe onde há a delegacia geral ali, em frente ao sambódromo? Procure a polícia. Procure a polícia. O senhor não precisa se identificar aqui no programa, mas lá o senhor também procura, porque é mais uma vítima. É mais uma vítima de um esquema de extorsão, utilizando o aparato público para fazer cirurgias e ganhar muito dinheiro com isso. Obrigado ao telespectador pela coragem de falar. Ganhou R$ 1.000 e é exatamente isso que apontam as investigações. Eles cobravam, em média, de R$ 1.000 a R$ 2.800 para fazer uma cirurgia, utilizando equipamentos, utilizando profissionais que estão ali amparando uma cirurgia dentro das maternidades públicas aqui da capital. E é aquilo que eu falei para vocês. Se aproveitando, se aproveitando de um momento de fragilidade como esse, de uma mãe que está sentindo dores, de uma família que vive a expectativa de um nascimento, é um momento delicado, pois esses profissionais médicos, que eu não vou mais nem chamar de profissionais, faziam isso, porque são mercenários. Mercenários agiam mediante pagamento, usando a estrutura pública para ganhar dinheiro de maneira ilícita. Era o que acontecia. Tem mais ligação aí, diretor? O que é? O pessoal está ligando aí? O pessoal está ligando, né? Olha, está aí. Os três, hoje pela manhã, acabaram presos. Acabaram presos devido a uma operação motivada por investigações e denúncias. Observe a importância que tem a sua denúncia. 11 horas e 24 minutos, Marcia Lasmar. Amaral, foi a partir dessas denúncias, foi a partir dessas ofensas dessas pessoas que iam ao poder público, pediam atendimento e que encontravam na sua frente médicos dessa natureza, que agiam sem profissionalismo, que a polícia acabou desencadeando uma operação chamada Operação Jaleco. Essa operação foi aí uma investigação da inteligência da Polícia Civil para trazer a responsabilidade, para buscar a responsabilidade desses profissionais que tinham determinadas condutas como essa que a gente está falando aqui com você e está conversando com você que está aí do outro lado. E a partir daí, esses profissionais e outros que a polícia não quis identificar porque o processo ainda está em andamento e as investigações ainda estão em andamento, é que essas pessoas estão sendo acusadas de corrupção ativa, abuso sexual e formação de quadrilha. É o que traz a informação para a gente agora aqui na tela, o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, Márcia. Bom dia. Os policiais da Seccional Norte estavam desde a madrugada no cumprimento de três mandados de prisão na operação denominada pela Polícia de Jaleco. Foram presos três médicos. Eles foram trazidos agora há pouco aqui para a carceragem da Delegacia Geral. São eles, Odilon de Oliveira Gomes, de 67 anos, o ex-vereador Denis Almeida dos Santos, de 46 anos e o candidato a deputado federal nas últimas eleições, Armando Andrade Araújo, de 67 anos. Aqui na Delegacia, o titular, o delegado titular da Seccional Norte, João Neto, deu mais informações sobre esta operação. Vários deles, eles cobravam por cirurgias que faziam pelo Sistema Único de Saúde, né? E usavam as próprias maternidades públicas e cobravam por essas cirurgias. Esse é um dos crimes. Há também suspeitas de abuso sexual. Pacientes que iam para fazer exames e que acabavam sendo manipuladas de forma indevida por alguns desses médicos. E a junção de médicos, enfermeiros, equipe, nós temos uma formação de quadrilha. Os médicos vão responder por corrupção ativa, a formação de quadrilha e também abuso sexual. Eles estavam sendo investigados há um ano. Ainda, segundo a polícia, ainda é possível que mais pessoas estejam envolvidas nestes crimes cometidos por estes médicos. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Fred. E é importante dizer para você que está em casa, viu, Amaral? E você que está ouvindo a gente aí, são 11 horas e 26 minutos. O nosso repórter, Fred Rocha, esteve no Conselho Regional de Medicina para obter informações acerca desses três médicos e saber se o Conselho Regional de Medicina já havia dado andamento a algum tipo de processo disciplinar devido a essas ocorrências e devido a essa conduta profissional que estes três médicos têm desempenhado. E lá, o Fred Rocha obteve a informação que somente um dos médicos, o Armando Andrade Araújo, tem processo disciplinar e que está em andamento. Amaral Augusto. Muito bem, a gente acompanha essas imagens de três médicos presos hoje pela manhã em uma operação desencadeada pela Polícia Civil e que tem outras acusações. Nós trouxemos casos aqui de negligência, de cobrança, mas também tem denúncias sérias de abuso sexual, de médicos que no momento dos procedimentos de exame acabavam se aproveitando ou manipulando de uma maneira diferente as pacientes. Isso é absurdo. Chega a ser nojento por parte dessas pessoas que agora vão responder criminalmente. É isso que importa. Estão presos, vão responder a um processo criminal e ao fim desse inquérito serão levados à justiça. Porque agora o que vai acontecer? O Sindicato dos Médicos do Amazonas, o Conselho Regional de Medicina também devem abrir procedimentos aí porque são fundamentais para afastar esse tipo de profissional. Esse tipo de profissional que tem desvio de conduta, tem desvio de caráter, não pode estar atuando. Isso é fundamental que aconteça. Sabe por quê? Se a gente estivesse mostrando aqui um mau policial, todo mundo dizia Ah, porque policial é corrupto. Mas é médico também, meu irmão. A corrupção está nas mais diversas escalas e a gente não pode, não pode viver e conviver com isso. Com profissionais que utilizam aparato público e cobram. Por profissionais que se aproveitam de um momento de vulnerabilidade e acabam agindo com violência sexual até com suas pacientes. Isso aqui são apenas alguns. Alguns dos relatos que motivaram a investigação, algumas das denúncias que motivaram a investigação. Tem outros profissionais envolvidos que fazem parte desse inquérito policial que continua, mas que hoje, com a Operação Jaleco, terminou na prisão desses três médicos aí. Outras informações sobre este caso, você vai acompanhar logo mais às 18h20 no Jornal em Tempo. São 11h29. Gostaria de dizer para você que ao longo dessa edição do Agora, nós temos outras informações e denúncias. Aqui tem a informação direto da sua comunidade e a sua participação ao vivo. Também tem Marcia Lasmar preparada, prontinha, para trazer aquela dica de todos os dias. Marcinha! Amaralzinho, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não se esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel. Não troca de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. 11 horas e 30 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a denúncia da comunidade direto da Zona Leste da Catau. E depois daquela situação lá no presídio de Parintins, que vazou um vídeo mostrando detentos. Este vídeo aqui, já isso tudo aqui, já motivou uma revista na unidade prisional de Parintins. E daqui a pouco, o nosso correspondente, Tadeu de Souza, traz para a gente as informações e os detalhes sobre o que foi encontrado. A novidade, aliás, não tem novidade nenhuma, porque a gente sabe que tudo isso aqui entra e sai das unidades prisionais, principalmente aparelho celular. Daqui a pouco, nós contamos em detalhes para você, 11 e 31. A gente volta já, já.